Vamos conversar com o Paulo César e chamar a atenção dos amigos motoristas que trafegam durante a noite e madrugada aqui pela região da cidade de Criciúma. Tem alguns fatos que a gente acha que só acontecem em grandes cidades como Rio, São Paulo, Porto Alegre, enfim, não. Mas tem alguns fatos que acontecem aqui na nossa cidade, como o Paulo César vai contar pra nós aqui. Ele ia dirigindo o seu veículo, agora no mês de maio, pela Centenário, na região do bairro Santo Antônio, quando estacionou o veículo na Sinaleira. Vermelho, parou o carro, nesse momento aconteceu o que ele jamais imaginava acontecer. Conta pra gente, por gentileza, Paulo, como é que aconteceu o fato? Você estava dirigindo, parou o carro na Sinaleira, e aí? Foi isso, eu estava dirigindo o carro, a hora que aí deu o vermelho, parei o carro. Quando eu parei o carro, aí não dei sorte, destravou, ele desligou e destravou. Quando destravou, apareceu assim, nem vi do nada, os rapazes pegando e abrindo a porta. Eram quatro, aí abriram a porta, mandaram eu pro banco de trás e me soltaram lá na Santa Líbera. Pra não ter comunicação com ninguém, né, que me soltaram bem longe. Aí até eu chegar no Pinheiro e cheguei quase de manhã em casa, andando. E de lá pra cá, eu tô andando por aí, tô andando direto, pedregal, abaixado, lá pra banda do... E tem os meus amigos, todos andando por aí, eles vendem pamonha, eu também vendo no inverno. Eles estão olhando numa garagem, na outra, e até agora nada. Olha que situação. Na verdade, o veículo do Paulo utilizado pro trabalho, claro, pro lazer da família, mas também para o seu trabalho. Isso era no dia, qual foi o dia exatamente? Dia 20 de maio. 20 de maio, 11 horas da noite, dirigindo pela Centenária, estacionou no sinal vermelho, né, o carro desligou, destravou. Agora, observa o que a gente quer chamar a atenção das pessoas. Esses quatro rapazes, eles estavam exatamente na cenaleira, 11 da noite, esperando o momento em que um veículo parasse, de repente um motorista sozinho no carro, não é? Acontecesse um fato semelhante ou não, porque mesmo se não destrava a porta do veículo, eles armados podem fazer, pressionar a pessoa a entregar o veículo, não é? E até agora nada. Ô, Paulo, que carro que é? Qual é a cor? Qual é o ano? Era um Voyage Branco 2009, a placa é MFY7609. Nós estamos colocando aqui na matéria agora a imagem do veículo, com a placa também, para ver se você, de repente, ajuda o nosso querido amigo a reencontrar o seu veículo. Provavelmente pode estar em algum lugar, alguém pode estar usando esse carro, que às vezes eles, claro, eles furtam, eles roubam para desmanche, mas às vezes quando o carro já é um carro que não é muito novo, pode ser vendido para alguém e o carro está por aí. Então você, verificando aqui agora a imagem desse veículo, com a placa, entre em contato com o nosso amigo, já tem boletim de ocorrência? Já fiz aqui, fiz na DEIC, também tem investigador investigando tudo, mas só que até agora nada, né? Assim, o que eu queria pedir, como você diz no programa, o amigo do Aleio, para ele ter a consciência de que era um trabalhador, né? Quem está com o carro, por nada não foi ele, e alguém repassou para ele, e para ele deixar por aí, né? Eu moro no bairro Nas Polines, para ele deixar para aquelas bandas ali, porque eu preciso do carro, é um carro que eu ando com a família e eu preciso dele para trabalhar no inverno, no verão. Eles foram violentos com você? Eles só me... Calçaram do lado. Calçaram aqui e mandaram eu para o banco de trás, aí me soltaram lá na Santa Libra. Você dizia que aparentemente eram menores. Eram, 16, 17 anos, tudo gurizada mesmo. Que barbaridade. Tá certo. Vamos ajudar o Paulo a encontrar o seu veículo. Voyage? Voyage 2009, branco. A placa é MFY 7609. Muito bem. Informações para o telefone do Paulo ou para a polícia, através do telefone 181 da Polícia Civil e 190 da Polícia Militar. Ajude. Lembrando que esses telefones são utilizados pela polícia para a denúncia anônima. E a sua identidade é mantida no mais absoluto sigilo.